Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um Riro de Mercado em 5 minutos, nessa vez para o dia 29 de setembro de 2013, com os fechamentos da sexta-feira, dia 26. A Bovespa subiu de novo 0,7%, agora ele já está acima dos 48,700, buscando os 49,700. Durante o dia ele parou um pouquinho aqui, depois voltou para testar o suporte, aí foi para cima, passou e fechou lá na máxima que é essa retinha aqui, essa máxima que ele já tinha feito aqui também 4 dias atrás. Então agora o que a gente tem é esse teste aqui nos 49,700, uma vez que ele conseguiu passar os 49,700, ele vai para 50.350, que é mais ou menos onde tem também o encontro do Fibonacci Fan com a linha horizontal. É importante dizer que essa região aqui, dá para perceber por essa área aqui atrás, essa região aqui é uma região de forte resistência, então ele deve encontrar uma turbulência aqui. Então ele vai subir, descer, subir, descer, subir, descer, não deve passar fácil. Se passar muito ele vai dar um belo sinal de compra para bater lá em cima nos 56.000 pontos. 55,500, 56.000 pontos. A OGX que precisava subir, subiu mesmo, vai para 0,60, 7% de alta. Na verdade agora ela precisa subir para sobreviver, se ela cair aqui nessa região de intra projeções, acaba a brincadeira para ela, que aí ela vai ficar totalmente sem direção. Então ela precisa mesmo subir. Tem essa linha aqui em cima, que daqui a pouco está fechando o gap junto nos 75 centavos, então ela está apontada aqui para fechar o gap dos 75 centavos. Isso que está acontecendo aqui com a OGX, o volume dela não está aumentando, mas ela está seguindo a linha, o que já é alguma coisa do triângulo. Agora a da Vale, que não mudou muita coisa, ela continua na mesma projeção que ela estava antes, de testar aqui os 29,50, e ela chegou perto de novo, 29,33. Se ela conseguir passar os 29,50, ela vai deixar para trás em definitivo essa tendência de baixa que vem desde o dia 2 de janeiro. Lembra que essa tendência de baixa aqui, ela está passando aqui, bem aonde está o preço agora. Então da última vez que ela chegou, a gente também achou que ela tinha perdido abaixo, chegou lá, deu uma porrada e caiu. Então aqui ela está chegando de novo, passou aqui para cima, vai deixar toda essa ilha de reversão para trás, e a ilha de reversão vai ter tirado um quarto do valor da Petrobras. Ela foi de 40 para 30. Da Petrobras não, foi da Vale. Foi de 40 para 30. Mas aí só quando ela passar dos 29,50, se ela aqui cai e voltar a cair, ela vai seguir na tendência de baixa aí mais um bom tempo. Petrobras agora aqui, já foi na casa dos 17 reais hoje, 17,09, projeção dela 17,44. Desde que ela fez esse, que é indo grandão para cima aqui, que ela está, e passou acima do 16,73, por isso que ela está com essa ímpeto de alta para mim testar aqui os 17,74, o que deve acontecer na semana que vem. Depois disso vai depender do volume dela, né? Se eles estiverem, aí tem todo mundo junto, né? A Vale, a OGX, a Petrobras, todo mundo tem um certo target aqui para ser atingido nessa alta. Se eles baterem lá e voltarem, o Ibovespa vai fazer uma bela correção, tá? Se elas passarem, aí a gente tem uns sinaizinhos de compra novos aí em todo mundo, e o Ibovespa deve ir buscar lá os 55 mil pontos dele, mas é uma incógnita que a gente precisa ver o que vai acontecer quando eles chegarem nessas resistências. E o Dow Jones, que hoje fez mais uma mínima mais baixa, dentro de toda a pinta que isso aqui está fazendo um topinho arredondado, depois voltou para encerrar a semana zerada, que é a sexta-feira zerada. Um fechamento aqui perto dos 400, logo na segunda-feira, vai deixar o Dow Jones com o pé na baixa. Não é muita baixa, né? Baixa até o 260, mais ou menos nessa linha pontilhada vermelha aqui, mas o suficiente para ele já machucar aqui a arredessa do triângulo e já começar a abrir um monte de dúvidas sobre essa alta até os 15, 900, 15, 800. Essas são cenas dos próximos capítulos. Obrigado muito pela presença de todos e até o próximo Giro de Mercado em 5 minutos.